Super, mas super contente de estar recebendo aí novos estudantes no curso completo, pessoas da terceira idade, eu tive a oportunidade de conversar com mais ou menos 5 pessoas e, cara, eu fico impressionado com a energia de vocês da terceira idade que estão aprendendo idiomas e eu fico muito contente de ser parte do processo de aprendizagem de vocês de português, porque às vezes o pessoal dá desculpa, né? Eu não tô aprendendo idioma porque eu já tenho 30 anos, eu já tenho 40 anos, isso é bom você aprender quando é mais jovem. E você vê pessoas com até 69 anos aprendendo com o material que tá disponível na internet. Então, eu tiro o boné, o chapéu pra vocês, né? Eu tiro o chapéu pra vocês da terceira idade que tá aprendendo português. Se você tem amigos, se você conhece pessoas que têm mais de 60 anos, mais de 50, o que seja, mandem os vídeos porque mais e mais pessoas da terceira idade tá aprendendo português com os vídeos. Então, valeu!